Programa Vaguinho Animal, oferecimento TECOL, construindo o seu sonho. Rondon Coxos, artefatos de cimento. Morena Móveis, famosa por vender barato. E Depósito Avenida, construindo sonhos. O som da viola bateu no meu peito, doeu, meu irmão. Aê, modão apaixonado. Esse ano aqui é do João Felipe. Ó. Daqui a pouco ele vai começar. E o nosso programa começa hoje, mais ou menos assim, no estilo da viola, no estilo do caipira, no estilo da moda, moda sertaneja. Onde entra dentro os corações de vocês que estão assistindo agora o Programa Mais Ares do Brasil. Eu mesmo, Vaguinho Animal, e você fala, prepare-se nesse sábado abençoado. Tá chegando o Natal. Glórias a Deus, aleluia. Deus abençoe a todos vocês. Bebês a ser nascidos, criancinhas, jovens, adolescentes, universitários, papais, mamães, papos, vovós, biso, biso. Pessoal da área rural, do campo das fazendas, pessoal do agro, pessoal que tá na cidade, trabalhando agora. Olha, um beijo no coração de cada um de vocês. Vai começar o Vaguinho. Mas toca, Vaguinho. Que que é isso, hein? E é claro, gente, quero já começar o programa mandando um super abraço à querida Alfredo Marcondes. Ei, prefeitão céus, o vice-prefeito sem grama, os vereadores, tiveram super natal iluminado, todo mundo já tá com saudade. Eu quero aqui soltar uma grande entrevista que foi com a Bianca, Bianca que faz parte do Fundo Social, Deus abençoe você, Bianca, todo o Fundo Social da querida Alfredo Marcondes. E mandar um grande abraço a toda a família do Hospital Biosaúde, isso mesmo, antigo Benedita Fernandes, em breve funcionando pra todos os lados. Um abraço ao diretor-presidente, o Paulo, e nada mais, nada menos, quero dar um grande abraço ao doutor Aloysio Barreto, um grande dentista, homem do bem, homem de Deus, atende desde as crianças até os idosos. Pensa no dentista, aquele dentista tem aquele atendimento humanizado. Doutor Aloysio Barreto, Deus abençoe, doutor, obrigado pelo carinho de sempre, viu? Tá aí no Biosaúde, quem quiser ser atendido pelo doutor Aloysio Barreto, um grande dentista. Vai lá, hoje, marca segunda-feira, doutor Aloysio Barreto, grande dentista. E um abraço ao grande Maurício, vindo lá de Brasília, pra ter aquela reunião abençoada conosco. Então galera, a partir de agora, abrem-se as porteiras, porque vai começar o programa Vaguinha de Mó, e daqui a pouco vem ela. É de Andradina, Ramalho? Andradina, onde tem a mulher da coxa grossa, a canela fina, tá pensando o que, rapaz? Vai vir a cantora Mel Roca, é isso mesmo, prepare-se. É a mais nova Ana Castela Mirim. Sério, Vaguinha, sério. Quando o Ramaro fala, um dia falou da Naira Galvão, Naira Galvão tá explodindo aí pelo Brasil, né, Michel? Deus abençoe vocês, hoje também tem Naira Galvão, viu? Hoje tem, sabe na onde? Nova Itapirema, ó, um abraço, aproveitão, jura! A vice, a doutora Silvia e todos os vereadores, hoje um super evento, hein? Nova Itapirema Festival, eu amo a minha cidade, eu amo a Nova Itapirema. Super Natal iluminado. Abre-se as porteiras, deixa o boi, o cavalo pular e deixa o Vaguinha de mal falar. Segura! Peão! Que chifre de mulher brava não tem direção. Próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 Tchau, tchau, tchau.